Pra começar vocês disseram que esse ovo aqui ele não vai nascer aqui nem no gelo nem no fogo e sim na chuva Porque simplesmente ele é um dragão tempestade galera então ele provavelmente só vai nascer na chuva Mas deixa eu guardar ele aqui que a gente não vai estar utilizando ele por agora Sei que ontem não teve episódio de Soulscraft então peço muito desculpa pra você mas é o seguinte Não tinha como eu postar Soulscraft gente se eu não tinha enredo pra postar Soulscraft Então eu tive que criar um e pra isso eu acho que vocês vão me odiar um pouquinho tá Simplesmente eu descobri a localização da base do Cole lá no Nether E é lá mesmo que a gente vai eu não vou roubar nem nada do tipo Mas eu quero ir lá ver o que ele tem e também quando ele estiver no servidor ir lá espionar ele e ver o que ele tá tramando Porque assim tem o meu time versus o time do Cole né Tem o meu time que é eu, Kevin e também o Corny contra o Cole, Paulinho e Noah Então eu preciso ter sim uma segurança contra eles Tirando o fato que eu também tô atrás da base do Noah e do Paulinho pra ficar ligeiro com eles né Caso eles façam alguma coisa eu sei a localidade da base deles dos itens e aí eu posso me vingar Eu tô vindo aqui porque simplesmente avistei esse lugar de longe e imaginei que poderia ter algum item aqui Mas são só cabanas mesmo tá Então tá na hora da gente ir pro único lugar que tem meu portal do Nether E depois de lá a gente só entra no Nether e explorar Porque eu tenho as coordenadas e eu tenho tudo certinho E aí é só a gente chegar na base do Cole Só que antes Eu percebi rapaziada que eu tô um pouquinho mais fraco Eu não sei o porquê tá Se eu vim aqui no Y eu não tenho XP Eu acho que na verdade eu tenho 29 Eu acho que eu consigo aumentar aqui meio strange Beleza Mas eu não consigo evoluir as outras coisas Sabe aquela localização que eu tinha minha farm? Meio que eu perdi tá Então eu não sei mais onde tá minha farm E não tem como eu farmar Mas... Caraca eu não matei? Caraca que isso? Tava difícil em matar ele ali Mas com essa aqui eu consigo matar Essa aqui eu consigo matar muito rápido É aquela lá que eu não tava dando Então é isso Eu tô me sentindo muito mais fraco do que o normal Então eu queria saber o que que tá acontecendo E eu tô com os loners também Não sei o que que é isso Mas eu tô com os loners Será que é da minha armadura? Não sei hein Mas enfim Vamos dar uma passada lá no reino do rei Arthur Porque a gente precisa do portal do Nether O bom é que a gente nem demora muito aqui né A gente já sai perto do portal Então bora pegar o portal Porque a gente vai ter que ir pro Nether Chegamos né Chegamos aqui no Nether E agora a gente precisa adentrar o território cinzento Porque praticamente É pra cá que tá a base do Cole gente É... Não me pergunte como que eu descobri tá Eu já tava devagando E aí eu vi uns lugares Meio que... Como é que eu posso dizer? Meio que feitos como se fosse uma basezinha E aí eu fui ver o vídeo dos participantes né E aí descobri que essa base era do Cole Ah deixa eu matar esse bicho aqui Que ele era forte pra caramba antes né Mas agora não tá tão forte assim não Ok se eu não me engano É um pouco mais aqui pra frente mano Como é que a gente não leva dano pra fogo né Senão a gente tava ferrado Ok Preciso ir pra um lugar alto Calma aí Ali eu acho que Ali é um lugar pra... Ok E... Onde que tá... Ali! Achei! Achei, achei, achei Eu sabia que era por aqui Ai! Tá beleza E... Tá Isso Só... Ai! Que difícil viu Tá difícil tá Mas é isso É aqui mesmo É aqui mesmo galera Foi esse lugar que eu vi Isso daqui é a base Do líder do outro time No caso isso aqui é a base do Cole mano Tá ok Vamos ver o que que ele tem aqui Armas, blocos, minérios e livros Tá Vamos ver aqui as armas do Cole Ah... Olha aí Tem um machadão aqui que dá Onze de dano velho Isso aqui... Isso aqui é um cajado? O Cole tem várias coisas Caramba Blocos Bora ver blocos Tá Isso aqui é normal Minérios Só isso que o Cole Livros Hum... Eficiência 4 O que que ele tá tentando fazer? Impacto Penetração Proteção Proteção 2 Repulsão 2 Força Ah... Parece que o Cole tá tendo a mesma estratégia que isso O que é isso? Ascente Codex Olha o Cole Tem várias coisinhas aqui Phantom Ascente O que que é isso? Habilidade e mobilidade Hum... Interessante, hein? Vamos deixar aqui no lugar onde achei De resto ele não tem muita coisa não Só os baús e isso daqui Tá Agora vocês me dizem Nossa, o Johnny vai roubar Não, galera Não vou roubar Porque senão o Cole vai desconfiar E vai sair daqui, né? Eu não quero que ele saia daqui Eu quero que ele continue aqui Pra eu continuar espionando ele Então o que que vai acontecer? Eu vou deixar tudo aqui do jeito que tá Eu já marquei as coordenadas Já salvei tudo Tá tudo certinho E aí Quando o Pilantra entrar Não serve Quando ele não estiver lá no mundo normal Eu provavelmente já sei Que ele vai estar aqui no Nether Então Eu vou vir pra cá pro Nether E vou ficar espionando ele De algum lugar aqui de fundo, né? Como o microfone do Cole é aberto Quando ele falar qualquer coisinha Eu acho que é aberto, né? No caso do microfone Quando ele falar qualquer coisinha Eu vou conseguir escutar E assim Eu vou ter Uma vantagem a mais Porque eu vou estar Perto da base dele, né? Outro lugar que eu preciso ir É na base do Paulinho Eu já tenho as localizações Só que eu não vou lá hoje Porque o do Paulinho Eu tô indo pra roubar mesmo, né? Então eu tô declarando Já a guerra Então a do Paulinho Eu não vou agora Porque eu preciso ir lá Pra roubar as coisas E no momento Eu tenho coisa no meu inventário, né? Mas eu também não quero misturar O que eu vou roubar lá Com o que eu tenho aqui Porque simplesmente Eu descobri Que o Paulinho Ele conseguiu Todas as almas De todos os bosses Então eu vou roubar Essas almas dele Pra ele não ficar se gabando, né? A gente também não quer ninguém Que fique se gabando Aqui na série Mas como eu disse Isso não vai dar mérito nenhum Pra mim Porque simplesmente Oh, bexiga Eu que tô conseguindo As minhas próprias almas, né? Até o momento Eu tenho 3, 6, 7 8 almas, né? Tem umas aqui Que tá repetida e tudo mais Só que eu tenho 7 almas, né? 8 almas Jesus Eu tenho 8 almas E aí Eu preciso do restante, né? São 17 bosses Eu já matei 8 E hoje A gente vai enfrentar mais Só que eu preciso saber Se o que tem aqui no Nether Eu vou conseguir encontrar, tá? Porque tem um boss aqui no Nether Então é ele mesmo Que eu vou atrás Encontrei E cara Sinceramente Não sei Se eu vou conseguir Derrotar esse boss não Porque simplesmente O boss que tá aqui embaixo É o Radan Ai, cara Eu tenho que enfrentar O boss mais forte mesmo, véi Como é que eu faço Pra entrar aqui? Ok Entrei Tem alguma coisa aqui? Ah, não! Minha espada! Eu coloquei minha espada Pra ferver Ai, meu Deus do céu Deixa eu sair daqui, né? Tá, ok Não é aqui em cima Eu não vi nada Pra spawnar o Radan E parece que ele já tá spawnado, tá? Ai, meu Deus do céu Onde que ele Onde que eu enfrento ele? Ai, meu Deus Ele tá lá embaixo Ai, meu Deus Ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo E olha como isso aqui Tudo tá destruído Tá, né? Vamos lá Vamos lá, né, gente? Acho que esse vai ser O meu maior desafio até agora O Radan é o boss Um dos bosses mais fortes Do Edering, véi Então Eu acho que vai ser um pouquinho complicado Fazer o seguinte Eringole Obrigada a sua ajuda, pai Eringole já foi pra cima Vai que eu não levo dano pra lava O Eringole tá batendo nele Beleza Só que o Eringole Não vai tancar ele nem ferrando Olha lá Não tancou, véi É, galera Vamos lá Restop E let's go Não sei o que vai dar nisso Ai, meu Deus Lagou Minha internet lagou Minha internet lagou Minha internet lagou Sinceramente Não faço ideia O que aconteceu Mas Eu Caí Simplesmente Eu caí do servidor E fiquei Dias Gente Sem conseguir entrar E também Eu estava sem minha internet Dá pra ver também ali Que o Radan Tá com a vida completa Ele regenerou Desde a última vez Que eu entrei aqui Então Vai ser um pouquinho complicado Derrotar esse querido Aqui, tá Olha só Ele já começou aqui Me macetando Calma aí Calma aí Radan Calma aí, cara Vai começar me batendo Desse jeito A gente nem começou a lutar ainda Vamos lá, gente Meu Deus Vai ser um pouquinho complicado Mas vamos pra cima Vamos lá Ativa a pose de batalha Tá ativando a pose de batalha Por quê? Ai, 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 ai Calma, calma Por que eu não estou conseguindo ativar Minha pose de batalha? Ixi Alguma coisa deu bug aqui, hein Não estou conseguindo ativar Minhas poses de batalha, gente O que que está acontecendo Minhas habilidades? Eu estou ativando Será que eu estou lagado? Eu acho que era lag Que agora está indo agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Let's go Radan Vem pra cima, meu querido Vai ser difícil, viu Vai ser difícil Calma Ai, quatro segundos Quatro segundos Quatro segundos Quatro segundos Dois, um Vai Agora vai Ativa Vai Vai pra cima Bate Eita, ele, ele Que isso? Ele tem várias formas Ele tem uma segunda forma A espada dele está bem Por que a espada dele está com raio? Mano Que OP Calma O bicho está forte, hein Ai Nossa, foge Caraca, ele veio me dar um combão Calma aí, paizão Ai, eu laguei Eu laguei Calma E Beleza Teleporta Mano, caraca O Radan é forte, hein, gente Não esperava que ele fosse forte desse jeito Quando eu estou invisível Parece que ele não consegue me ver Tem Radanzinho Vai Defedi E derrotei Consegui a alma do Radan E a espada Do Radan Que da hora Tá, quanto de dano essa espada dá? 16 As minhas ainda é muito mais forte Só que, tipo assim Essa espada do Radan aqui Ela não vai funcionar comigo não, viu, gente Essa espada aqui do Radan Só funciona com o Kevin Z Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar ela aqui no meu inventário E aí Eu vou levar pro Kevin Porque assim Ele consegue ficar ainda mais forte Porque essas espadas aqui Só funcionam com o gigante Da raça dele, né No caso Tá Agora pra fazer o seguinte Bora voltar lá pro mundo normal Porque eu preciso recrutar o Connie E o Kevin Pra eu dar isso aqui pro Kevin Ai E chamar o Connie Pra fazer essa outra missão comigo, né Já que ele tem uma rivalidade com o Paulinho Eu acho que vai ser muito importante Ele ir comigo E roubar As coisas que eu quero roubar do Paulinho Eu só não vou falar o que eu quero roubar Porque senão vocês vão correr lá pro canal do Paulinho E vão avisar ele O que eu quero roubar dele Então É melhor deixar em segredo por enquanto E vocês não ficarem sabendo Mas vocês já sabem Que eu vou lá na base do Paulinho Junto com o Connie Roubar alguma coisa Então Meio que Vocês já estão por dentro de alguma coisa Então fiquem Fiquem ligados Eu acho que eu tô indo pro lugar errado aqui Eu fico impressionado Como eu tô muito longe, velho E olha só Como faz alguns dias, né E tudo mais Que eu explorei a base do Paulinho Porque minha internet caiu Fiquei sem entrar no server Blá, blá, blá Olha quem tá no server Ainda bem que a gente vazou do Nether Porque o Paulinho Acabou de voltar pro servidor Então provavelmente ele tá lá na base dele O bom é que eu não postei o vídeo ainda Então ninguém vai falar pra ele Que Vou postar agora, né Que vocês estão vendo Mas ninguém vai chegar lá pra ele E vai falar que Que Eu fui lá na base dele, né Não agora No momento que eu estou no servidor E o bom é que eu tô muito longe de tudo Eu vou vir aqui no meu minimap E vou mostrar, né Não tenho nenhum problema, né De mostrar Porque eu tô muito longe Gente, se liga Eu andei isso aqui tudo, ó Aqui tem o castelo do Rei Arthur, né Mas olha isso aqui Pra chegar em mim Vai ter que dar uma batalhada aí, né Vai ter que dar uma untada Tem vários outros lugares E esse lugar aqui Que é do boss final Ah, meu filho Tem vários lugares E eu tô com o objetivo aqui, ó De ir atrás de todas as almas Só que antes eu preciso Tirar É Não posso falar Não posso falar Não posso falar É segredo É segredo É segredo Não me forçam falar nada Não me forçam falar nada Mas basicamente é isso Vou ficar aqui na minha base Vou esperar o Kevin O Cone entrar E a gente vai começar O nosso plano Vou fazer a primeira reunião com eles E logo depois Vou chamar o Cone Pra gente Fazer Uma vingancinha Contra o Paulinho Porque eu já descobri A localização da nova base dele Fechou? Então A batalha de seus creches Vai começar Porque é um time Contra o outro agora, tá? Contra o outro agora, tá? Contra o outro agora, tá? Obrigado.